Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E estamos aí, né, tá muito perto de chegar o nosso Revenant Prime Vou trazer pra vocês uma build aqui, tô usando, é quase uma build multi-uso, tá? Tô usando o Revenant pra sobrevivência, é, pra fazer os arcontes e também poder fazer index, beleza? Então tô aqui com uma buildzinha que eu fiz aqui, vou mostrar pra vocês o que eu estou fazendo Mas antes, vou mostrar uma build aqui, porque assim, eles estão, toda hora eles metem nas armas, né, o pessoal da DE Então eu tô pesquisando umas armas assim que não é muito usada pelas pessoas, mas que tem uma boa porrada Pra poder ser dividido, pra matar os inimigos lá, no aço, beleza? Então eu tô aqui com a Sinoide Simulator, aonde que você encontra essa arma, gente? Seguinte, essa arma aqui é uma arma de sindicato, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Universo... Não, posso pôr aqui direto, peraí Posso vir no sindicato É lá do Cephalon Suda Vou vir no sindicato aqui, tô vendo Cephalon Suda Então eu vou vir aqui em Oferendas, ela tá aqui embaixo Tá vendo aqui, ó Sinoide Simulator Mas, se você não encontrar com ninguém Tenta pegar com algum amigo pra trocar Ou você pode comprar no mercado, tá? Se você vir aqui, ó Deixa eu mostrar na outra tela aqui, ó Também aqui no mercado, tá vendo, ó No OFM Market, você pode também estar trocando Por Platina, né? Vinte e nove, trinta e oito Ô, rapaz, tá uma carinha, hein? Deixa eu pegar aqui um valor mais baixo Mais baixo aqui, ó É, tem vinte e uma platina E assim, é Vinte e uma platina Vinte e sete, tá vendo? Então por vinte e poucas platina Vinte e sete platina, vai? Né? Dá pra você comprar aí se precisar Ou se você também tiver muita paciência, né? De pegar os pontos Beleza? Seguinte Vou mostrar aqui a biliezinha do nosso Revelante E essa arma eu tô usando Pra poder brincar um pouquinho aqui No nosso No aço Pelos tiaços E vai vir o Revelante Prime, hein? Ó aqui, ó Revelante Prime Ele vai vir Em breve, gente Dia cinco Dia cinco É... Bom O que que eu fiz aqui, gente? Ó Vamos falar um pouquinho sobre a arma primeiro Eu tô usando aqui Essa simulor O que que ela tem? A simulor, ela lança umas bolinhas, entendeu? E quando ela junta duas bolinhas Ela forma, tipo, uma bola maior Com dano radial de explosão, tá? E não dá pra você afetar Afetar uma grande parte de inimigos em volta Então ela tem um dano de área legalzinho Beleza? A minha simulor Tô com radiação Magnetismo e viral Tá? Então Isso aqui seria ótimo Pra fazer uma sobrevivência no mapa corpos, tá? Mas eu vou fazer aqui em Anne Pra vocês verem que também funciona também, tá? E aí você pode tá trocando aqui Pro modificação se você quiser também Show? Então eu tô usando aqui, ó O Heiming Halt Tá vendo? Com dano glacial Mais status Esse mod dá dano Mais dano Mas dá menos precisão Como a ideia da bolinha É soltar a bolinha E ela explodir em área Então a precisão Não tá sendo tão Prejudicada com isso, tá? Esse mod aqui Dá mais toques E mais chance de status Aqui você pode tá trocando Pro outro mod Se achar diferente, tá? Eu coloquei aqui o Prime Pra aumentar mais o glacial Pus o seu Wait Pra dar mais dano Joguei aqui, ó Um mod de eletricidade Mais status Tá vendo? Fogo E aqui o nosso modzinho, ó Chance de status, né? Ao matar aumenta o nosso dano em 40%, tá? E esse mod aqui O Vigilante Supply Que é legal Além de converter as munições Que hoje em dia tá complicado Você tem a chance de primeiro O acerto crítico Tudo bem que o nosso crítico aqui, gente Não é muita coisa não, tá? É 14% Mas nosso status Tá em 126% Show? E aqui o Impiedade Tá vendo, ó Ao matar Sempre de dano Durante 4 segundos Acumula até 12 vezes Show? Ah, um detalhe Eu tô usando aqui, gente Pra o Arcontes Né? Que é uma mídia mista A Laitun Essa aqui você encontra lá em Zariman Tá? Você vai se falar com o Cavaleiro lá Que é o NPC Que você tá trocando as suas Seus pontos Por essa arma Ótima arma, tá? Vou deixar a videozinha pra você aqui Não vou falar muito sobre ela Mas eu tô usando radiação e viral Lá nos Arcontes Tá matando bem rápido os inimigos Show de bola Ahn... Aqui Aqueles dupla Eu tô usando Pra matar o Acólito aqui Então a minha Aqueles dupla Tá aqui Com tóxico, tá? E vou tá estacando lá 12x Pra tá matando o Acólito Com mais facilidade Porque a Simulor Às vezes mata rápido Às vezes não mata Tá? E aqui Tô usando aqui Nossa Naramon Beleza? Pro pó spike Fiativo aqui Durante Mais tempo Porque se não Eu combo 12x Aí quero matar o Acólito Aí seu pai Bater em alguém Zero Aqui pelo menos Você mantém ativo Durante um bom tempo Tá? E vai perder um pontinho A cada 5 segundos Uma coisinha assim Vai ter um decaimento E cai Show? Agora mostrar Nossa buildzinha aqui Do Revenante Tá? Que está aqui Que eu montei Pra mostrar pra vocês Aqui ó O que eu vou fazer gente? Deixa eu mostrar uma coisinha Pro Revenante Eu coloquei aqui Uma mudança Eu pus o Chroma Tá? No Chroma O dano de eletricidade Tá vendo ali ó Ele aumenta O escudo Né? Capitão de escudo Chance de status E o múltiplo de dano Tá? Colocando aqui No nosso Revenante O que eu vou fazer? No aço Eu vou clicar No aço E ir lá no Arconte Eu estou usando muito 1 Eu chego assim No inimigo Jogo um no inimigo Aí outro inimigo Que bater nele Vai espalhando Tipo fosse assim Né? Eles vão convertendo Um no outro Com meus prisioneiros Então eu tenho Uma frota lá De aliados Bater um no outro Também Tá? Isso também evita De eu perder muito stack Quando eu tomo um tiro Com essa habilidade aqui O inimigo toma um stun Eu perco um stackzinho Tá vendo aqui A quantidade de cargas? Tá com 15 Quer dizer Eu posso tomar 15 tiros Que não vou ser afetado Mas Vou perder um stackzinho Com um ativo nos inimigos Tá? Eu quase não tomo muito dano lá Show de bola? E o 3 Que eu vou deixar ativo lá Pra usar essa eletricidade aqui Do croma E o 4 Não vou estar usando não Beleza? Vai ser essa sinergia O que eu fiz aqui gente? Pra usar essa terceira habilidade aqui Eu coloquei aqui Esse mod de alcance Tá? Que habilidades elétricas De dano elétrico Ressouram 2 de energia Legal também Tá vendo? Então Por mais que eu não vou estar usando tanta energia Apenas eu vou usar esse modzinho pra alguma coisa Deve estar aqui Tá? E o legal aqui Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Aqui O que eu fiz aqui Deixa eu pôr aqui em aparência Tá vendo aqui Quando eu estou usando o croma Tá vendo aqui Eu estou usando eletricidade Pra ativar aqueles danos elétrico Fogo Eu tenho que vir aqui E mudar pra cor Tá vendo? Se eu colocar um vermelho Ó Agora Se eu pôr um vermelho Tá vendo aqui ó Minha energia Passa a ser fogo Tá? Se eu voltar aqui agora com o fogo E aprimorar Aqui ó Tá? Essa aqui é a terceira habilidade Do croma O que o fogo faz? Ó Ígneo Me dá mais vida Dano por segundo E chance status Tá? Então eu tenho aqui Se eu ter a cor Eu tenho o ígneo Eu tenho o elétrico Eu tenho o tóxico Tá? Então eu preferi usar aqui pra mim Ou o elétrico Então eu vou vir aqui de novo E vou mudar essa cor aqui Do meu revelante Na minha aparência aqui Aqui na imissiva Eu deixo um azulzinho Pra dar um Um azulzinho aqui ó Tá? Pra ser elétrico Show de bola? Feito isso Deixa eu voltar aqui Pra nossa buildzinha O que eu vou fazer aqui ó Na build Isso aqui é superfluo Tá gente? Para ir colocar ou não Tá? Não interfere na build não Tá? Eu pus aqui Mas porque eu já upei Mas você pode estar usando O stretch normal Tá? É só uma questão de De você ter aqui ó Né? 45% e 45% Beleza? Pode usar isso aqui também Se você não tiver Use esse aqui no lugar Beleza? Tá? Isso aqui é mais Porque já tá upado Tá? Então eu coloquei O project Coloquei esse aqui Do enemy radar É bom Pra fazer index também Tá? Porque você já marca no mapa Porque lembrando Que lá no index Você não tem uma Você não tem acesso A sua sentinela Então você não tem Como sabotar o inimigo Isso aqui ajuda bastante Tá? Então eu pus alcance Aqui um pouquinho Opa Desculpa Pus alcance Pus duração Pus o flowzinho Pra dar energia Pus os dois Com B aqui O vitality Com um Bão intensify Adaptation Até o adaptation Deve você estar Atirando também Tá gente Aqui Mas eu preferi Pra não ter Cargo de consciência Dá pra não tomar Dano demais Tá? Porque eu vou ter Uma vidinha até legal Aqui ó Minha vida tá com 850 Tá legal Coloquei o blind rage Pra dar mais força Quanto mais força Quanto mais força Mais stack eu tenho Tá vendo aqui ó Se eu tirar força Eu posso tomar 9 tiros Né? Entre aspas Tá? E se eu colocar mais força Ó foi pra 15 Tá vendo? Aí você pode colocar mais força Se quiser também Tá bom? O que mais posso falar Pra vocês? Aqui eu tô usando Energiaise E aqui o precisão Gente eu tô usando Esse mod aqui ó No acento precisão 300% de dano Durante 18 segundos Mas pra usar A minha secundária Que é a Lightoon Tá? Pra fazer os arcontes Por isso eu deixei Esse modzinho aqui Tá? Então Então uma buildzinha aqui Mista Pro revenante fazer Lá nossa Nosso Sobrevivência Vou mostrar pra vocês E também pra poder fazer Lá o arconte No arconte Eu trocaria Eu troco né Na verdade Essa arma Pelo arco Na Taruki Porque ele não precisa De munição Lembrando que você Pra fazer os arcontes Você tem que fazer a nova guerra Pra liberar Os animã também Então você vai ser obrigado A fazer isso daí E você vai pegar Essa arma automaticamente Show de bola Então aqui tem uma buildzinha De radiação Essa que eu tô usando Pra poder fazer Lá os arcontes Show de bola Então vou voltar aqui Pra minha A minha A simulor E mostrar E mostrar como que ela Funciona lá Na missõezinha Show de bola Tá aqui Nossa buildzinha De novo E bora Ah E também Não menos importante Nosso gatinho aqui A Tchutchuquinha Que tá aqui Pra sobrevivência Que eu uso ela Pra aumentar Minha chance De recurso Tá Porque a minha Dá o dobro de recurso Também Show Acho que não escrevi Nada não E nossa Acheres Por último Acheres Acho que falei Sobre Acheres Mas deixa eu mostrar De novo Tanta coisa que eu falei Acheres Mais uma vez Tô usando aqui Acheres dupla É mais Cia 14 Se não me engano Pra cima Eu tô usando Pode ser outra arma Também pra gente É só Pega uma arminha Com tóxico Ou com corrosivo Pra você matar bem O seu acólito Beleza Vamos lá Vamos fazer a missão Ali Uma sobrevivência Rapidinha Pra vocês verem E vou narrando aqui O que eu tô fazendo Vou deixar o jogo solo Vou deixar no modo aço Lembrando que no modo aço O inimigo level 100 mais Escudo e vida E armadura 250% Vou pegar aqui Pra vocês verem aqui Vou bem aqui Lembrando que minha arma Tem radiação e magnetismo Seria muito mais fácil Pra mim Fazer aqui Deixa eu pegar aqui Júpiter É Lara Porque você é Corpus É perfeito aquela build Mas vou mostrar pra vocês Que aqui Também dá pra brincar Vamos lá Vamos fazer aqui E aí você pode estar mudando A build Então Lembrando que toda build É apenas uma referência Não é aquela coisa certa Só funciona dessa maneira Esquece Quem fala disso daí É gogó O Warframe é legal Porque você tem como Fazer mudanças do seu gosto É isso que é divertido No Warframe Show de bola Vamos chegar aqui Vou comer a simular Tá vendo? O Warframe é legal É o que você tem como O Warframe é legal Deixa eu pegar É o mais que eu vou fazer O que eu vou fazer Eu vou apertar o 2 Apertei o 2 Aqui embaixo Tá vendo aqui 15 Tá vendo Esse stackzinho Aqui Tá vendo O 15 Já é o número de vezes Que eu posso tomar tiro Que não vou ser afetado Com isso Tá Eu vou apertar aqui o x Vou ficar invisível Por causa do meu mod Na parazon Só que invisível Tá O que eu vou fazer aqui agora Eu vou esperar Vem juntar os inimigos Ó, um monte aqui, tá vendo, ó Vou jogar um nele, ó Vou jogar um nesse aqui, ó Esse um aqui, ó Ele vai ficar com... Estou vendo esse símbolo em cima? Quem bater nele, ó Ó lá, ó Vai contaminar, ó lá Ó, é outro, é outro, é outro, tá vendo? Ó lá, tá vendo, ó Ó lá, entendeu? E ele se tornou aliado E aqui embaixo aqui, ó 42, 41, tá vendo? E aqui você vai atacando os inimigos agora Ó a minha simulora, ó Minha simulora tá aqui, ó Ó, tô com a simulora, gente, ó Ó lá Vou apertar o 3 aqui, ó Lembra? Do chroma, né? Pra poder ter energia ali, ó E vai embora apertando, ó Ó aí, ó Aperta uma aqui de novo Ó, aperta uma aqui, inimigo Ó lá, a bolinha E o legal da simulora Quando junta aqui, ó Tá vendo, ó Ó lá, ó o que ela faz, tá vendo? Junta muito, ó A bolinha Antigamente você podia apertar essa bolinha Essa bolinha sem parada, né? Agora fica essa frescura aí Que tem que dar uns tiros E aí ela para um pouco Ó aí, ó E o melhor que tá aqui, ó Apertadinho no lugar, ó Apertei o 2 aqui, ó Apertei o 2, tá vendo? Pra poder ter o stackzinho Apertei o 3 aqui O chroma Apertei o 1 aqui Apertei o 1 aqui Pra você espalhar esse... Né? Ó lá 1 Eu tô dando 1 Porque eles... Assim eles não ficam atacando a minha cachorrinha E também eles atacam entre eles, ó Tá vendo, ó? Ih, vou usar a minha simulora aqui, ó Lembra o que eu falei da minha miliezinha? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou ficar batendo com ela, quer ver? Agora Ó Ó, 2x, tá vendo? No cantinho, 2x, tá vendo? Deixa eu só juntar aqui, sabe? 12 6 Vou fechar com 12, quer ver, ó 9 Opa, Deus, que legal ficar, hein? Ó, 12x, tá vendo? Agora eu posso ficar atirando com a minha miliezinha Vai cair o meu, o meu, o meu, 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 meu stackzinha ali, ó 12x, tá vendo? Meu combo Mas, bem devagarzinho, né? Isso que eu deixei pra poder matar a colita Mas vamos usar nosso simulorzinha aqui, ó Deixa eu ficar mais com medo aqui, ó Aqui vai ser melhor Esse mapa aqui é legal pra ficar nesse sapate aqui Me mata, viu? Pensa que não mata aqui Ó Vou apertar o 2 de novo, né? Vou apertar o 2, tinha 6 stackzinha Parece que ele lá em cima, tá vendo, ó? Eu tô com 1.300, tá vendo ali, ó? 1.367 de armadura, tá vendo, ó? 1.850 de vida, tá vendo, ó? Por quê? Vou apertar aqui o S, o S, ó Por quê? Vou aqui em habilidade, né? Por que acontece? Lembra que eu já falei pra você, ó? Como eu tô usando a habilidade do Chroma Meu escudo, 250%, chance de status, 63 e multiplicidade de dano 25.4x, beleza? Tá Vou apertar o 1 aqui, ó Sempre usa o 1 aqui, ó Para enfeitiçar os inimigos, tá? Ó lá O que o 1 faz? De novo aqui O que o 1 faz? Ó, ó lá Converte um alvo em um prisioneiro Prisioneiros atacam seus aliados E os enfeitiços ao causar dano Ao morrer, eles se desintegram em um pilar de energia que causa dano A horda de prisioneiros permanecerá sob seu controle De revenante pela duração da habilidade, entendeu? Então essa é a 1 que eu tô usando aqui de revenante Peço 2 de novo, ó Tá O 2, tá Que eu tô usando aqui direto Cês tão vendo, ó É o 2 aqui, ó Encubra-se de energia sentiente Refletindo o dano Recebido e atordoando todos aqueles que ousarem atacar Inimigos atordoados podem ser afetados pela habilidade em trau Sem custo de energia, tá? Beleza? Então vamos lá Por isso que é legal você pegar assim Se você dar um tiro em você Vou sempre te sair, viu? Ó Tipo em mim Uso um nele, ó Agora vai sair, né? Vou pegar o outro ali daqui Ó lá Opa, a missão Deixa eu ficar brincando aqui Deixa eu apertar aqui, né? Eu fiquei aqui uma hora, gente Com a missãozinha aqui Foi de boa, viu? Ah, eu tô brincando com essas arminhas, viu? Imagina, com essa arminha aqui não é tão boa Dá pra brincar aqui, viu? Então se você usar outra arma aí Rapaz, a Ogre é tão boa, né? A Ogre muito curva, né? Aí os caras, né? Param, então Tão brincando com arma Que quase ninguém joga, viu? Vai ter arma que vai ser muito mais fácil Pra você fazer aqui, tá, gente? Eu tô indo com uma arma assim Que dá pra mostrar aqui Mesmo com uma arma meio ruim, viu? Não dá pra você brincar aqui de boa, tá vendo? Deixa eu juntar mais o bichinho aqui pertinho Tô meio afastado Ó, agora, ó Tô vendo? 5x, tá vendo? Deixa eu deixar aqui com 12x Porque daqui a pouco vai vir um acólito Eu quero matar ele, viu? Com mais facilidade 1x, 12x, pronto No início, ó lá Agora eu tô vendo acólito Aí, ó Vamos voltar aqui o acólito pra treinar Fala dessa peixe Ele é mais fácil matar com um milizinho, né? Não é? Fugiu Vou apertar o 2x de novo aqui E aí, foi Tá vendo? Perto o 3x e... Bora meter baleia Aí, ó Prontinho, dá pra brincar de boa, né? Pode usar milizinho desse aqui também, tá? Ó, uso o 4x, não esquece disso, entendeu? Até dá ele pra ultar aqui Mas, assim, a ult dele no aço já foi mais... Não é tão eficiente, tá, gente? Já vai ultar aqui, ó Tá vendo? É tão eficiente Aí você tem que fazer um outro combo Eu tenho que usar o 3x que eu tirei, entendeu? Passar pros inimigos Tirar a madura Mas você vai ver Quem nunca jogou com o revenante Se prepara Que é um arco-me muito Muito bom de jogar, tá? Beleza? Essa aqui é a nossa missãozinha aqui No aço Bom, vambora aí Que eu vou ficar até mais tarde aqui, tá? Vamos lá, nossa Nossa, aqui foi a nossa buildzinha do revenante Pra você fazer sobrevivência aqui, ó Dá pra você ficar de boa, de boa Tá? E não morre, viu, gente? Você viu ali, né? Você fica aqui, rapaz Ei, revenante velho de guerra E o bom que nos arco-ontes lá, gente Você vai fazer com essa buildzinha Só troca a simulóvel pra uma outra arma, tá? E aí você se diverte aí, tá? Aconselho você estar experimentando tantas armas aí Pra gente não ter esse problema aí Da ADF ficar nerfando a gente, né? A gente cria as buildz A ADF vai e nerfa, tá? Falou? Deixa o like no vídeo Espero que tenham gostado E até mais Valeu, deixa o like no vídeo Ah, lembrando Que estamos fazendo live também Se você quiser participar Nossas livezinhas Eu estou fazendo livezinha No Facebook E na Twitch, tá? Na Trova, dentro de live Dei uma parada de fazer live lá Eu faço umas coisas Que não tem nada a ver com Com jogos, tá? Então a gente vai ouvindo música Trocar ideia na Trova, na ADLive E jogar na Twitch E também no Facebook Falou? Deixa o like no vídeo E até mais Valeu, deixa o like no vídeo Tchau